Em cartaz desde o dia 31 de março, Rá-Tim-Bum, o castelo, tem atraído milhares de pessoas ao Memorial da América Latina. Uma realização da Fundação e do Governo do Estado de São Paulo, a megaprodução tem sido uma das grandes atrações do calendário cultural e de entretenimento de São Paulo. Olá pessoal de casa, tudo bom com vocês? Estamos no pavilhão da Criatividade, em uma área de 700 metros quadrados, onde foi recriada a versão idêntica ao castelo da série. E o APTV te convida a entrar nesse túnel do tempo, de volta aos anos 90, para viver as histórias emocionantes do castelo Rá-Tim-Bum. Mas não faz isso sozinho não, pega todas as crianças, coloca na sala, porque a viagem vai ser emocionante. Olá crianças, muito bem, Clip de Clop de Stil, a porta se abriu. O grande diferencial da exposição no Memorial é que o público tem a chance de entrar num castelo idêntico ao da série. Pessoal, passeando aqui por Rá-Tim-Bum, o castelo, paramos aqui na sala de música do Dr. Vitor e eu conheci a Jaqueline, que trouxe o sobrinho para conhecer, mas eu quero saber dela como é que está esse passeio. É incrível, a exposição está muito bacana, é muito interessante e eu que me motivei mesmo a vir e trouxe o Arthur, que é meu sobrinho. Ele conhece o castelo através do que a gente mostrou e ele também está curtindo muito, vale muito a pena. Considerado um dos grandes sucessos da TV Cultura, o Castelo Rá-Tim-Bum foi produzido e exibido pela emissora entre 94 e 97. Olá, olá! E esse é meu irmão tíbio! E esse é meu irmão perônio! Nós somos gêmeos! E cientistas! Bom, 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 bom. Pessoal, o espaço mostra com fidelidade total tudo aqui. Vocês não têm ideia. Desde o lado externo, a porta, a torre com 15 metros e agora eu estou na biblioteca do Dr. Vitor. Olha só, todos os livros aqui são reais. É fenomenal isso aqui. Bem que vi que você parecia inteligente, quer dizer, da esfera intelectual. Pois só assim pra procurar um dicionário Pessoal, acabei de chegar na cozinha, vou parar pra fazer um lanchinho E você não desgruda dessa televisão, hein? Ah, mas antes, preciso lavar as mãos Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava a testa Meu pé, meu querido pé, que me aguento o dia inteiro Bom pessoal, já tô de volta, demorei um pouquinho, né? Mas foi porque eu aproveitei pra tomar banho Bom, tô brincando, a gente chegou aqui na exposição na parte do ratinho, lembra? O ratinho que ensinava as crianças a tomar banho, jogar o lixo no lixo Pessoal, eu tô aqui no Ninho, com o Gesiel e a família dele E quero saber como é que tá sendo essa experiência pra eles Gesiel, você é provavelmente fã do Castelo Rá-Tim-Bum Por que você decidiu trazer a sua família aqui? Ah, eu tô só revivendo, né? A experiência que eu tive na infância Aquela coisa bem educativa, né, cara? E eu quis trazer as minhas filhas pra esse mundo, né? Que som, que som é esse? Quem sabe o nome dele? Esse som é o som do violoncelo Tive minha infância todinha, foi do Castelo Rá-Tim-Bum Agora eu tive minhas filhas e tô passando pra elas São uns desenhos maravilhosos São desenhos marcantes das nossas vidas, né? Quantos anos você tem, Giovana? Onze Você tá gostando do castelo? O que que você te marcou aqui? Uma coisa que você achou super legal? Eu achei a Penélope, ela é muito bonita Ela tem tudo rosa, eu achei ela muito bonita Você tá gostando, Alice? Eu tô gostando muito O público aqui na exposição é muito variado Tem pai trazendo filho, tio trazendo sobrinho E tem até professor trazendo os alunos Tô com a professora Roseli que vai contar pra gente Por que que trouxe seus aluninhos pra cá Nós trabalhamos a produção de texto E como nós vivenciamos antes de trabalhar Aqui tem riqueza de detalhes pelo qual eles vão escrever Eles têm na face de seis anos E eles tão amando Eu tô no segundo piso do castelo Aqui no quarto da Morgana E essa exposição tá tão rica, tão completa Eles pensaram em tudo Colocaram até um elevador pra ficar acessível a todos Então todos podem participar da exposição Rá-Tim-Bum, o castelo Cara, Velayde, eu não entendo por que essa mania de ter medo de bruxa Eu sou uma bruxa tão boa, tão comum Você pode ser mais comum? Eu tenho as minhas dúvidas Bom pessoal, foi fantástico passear pelo castelo Rá-Tim-Bum E poder mostrar pra vocês toda essa riqueza de informações De lembranças incríveis Vou ficando por aqui Mas antes eu tenho que bater muito papo com a Celeste ainda Tchau, tchau Rá-Tim-Bum, o castelo Rá-Tim-Bum Rá-Tim-Bum